Táxi melhor, mais um programa pra você, um programa especialíssimo, porque hoje nós teremos, vamos realizar, quer dizer, o sonho de vocês que mandaram vários e-mails perguntando e o Natalício não vai falar nada? E o Natalício não vai falar nada com o pessoal do Táxi Melhor? Vocês estão brigados? Não. Hoje é o grande dia de a gente fazer esse bate-papo com o Natalício. Inclusive é bom se alentar que o programa não vai ser no estúdio, hoje está sem convidados, porque o nosso convidado especial é o Natalício. Então a Mari ficou encarregada de ir até o sindicato, até por uma questão de tempo, de horário, de vários compromissos que o Natalício tem, que o impede de chegar aqui e bater um papo com a gente, que não descarto um dia ele estar aqui com a gente, claro. Mas a Mari foi lá, pegou todos os e-mails que a gente tem e fez as principais perguntas. Às vezes uma só pergunta atende várias questões de vários taxistas. Então os pontos, os maiores pontos foram questionados pela Mari e você vai ver hoje. Táxi Melhor, até para você te dar aquele esquenta, é um programa que está há três anos no ar, um programa que leva informação para você, taxista. Nós temos um site que é a base de tudo, a base do jornal, do programa, do que a gente faz na televisão e daquilo que acontece nos bastidores como pauta. Nossa pauta é você que nos dá, taxista. Então você acessa o nosso site www.taximelhor.com.br Lá você vai assistir todos os programas, são quase 50, se não passaram já dos 50 programas, você pode assistir todos na íntegra. Lá você tem todos os jornais Taxi Melhor, que já foram publicados até hoje, você pode folheá-lo eletronicamente em qualquer lugar. E você tem notícias pertinentes da classe e a área também de contato, onde você pode escrever e solicitar aquilo que você deseja. Pergunta, pode indagar gente, pode ser a parte crítica do Taxi Melhor, ou se não pode fazer uma reclamação, olha, eu quero que vocês venham aqui, me ajuda a resolver esse caso. E o Taxi Melhor está aqui por você e para vocês, ok? O Taxi Melhor tem um oferecimento até já para começar bem, para você saber, isso tudo é possível, porque nós temos alguns patrocinadores, entre eles, a Amazon, que hoje é a número 1 na venda de táxi Volkswagen em São Paulo. Amazon está em três endereços, onde você pode consultar os três endereços, nesse site aqui, www.vw, de Volkswagen, amazon.com.br, e lá você pode analisar os três endereços lá, o mais próximo de você. E segue um desafio Taxi Melhor, que eu sempre falo aqui, você quer um Space, você quer um Voyage, pode passar em qualquer concessionária, Volkswagen, pegue lá o preço, o que o cara vai te dar, vai te dar protetor de carro, tapete, sei lá o que ele vai te dar, traga esse orçamento para a Amazon. Traga esse orçamento e você vai ter uma surpresa. O Taxi Melhor garante que a Amazon vai cobrir, ainda você vai ganhar um brinde. É um compromisso Taxi Melhor. Se isso não acontecer, a gente sai daqui. Estou te falando, o negócio é sério, ok? Então não esqueça, www.vw, de Volkswagen, amazon.com.br, e você vai fazer um grande negócio, ok? Taxi Melhor, pode começar, vamos lá? Estamos a posto para começar uma entrevista épica para o programa, ok? Natalício Bezerra, no ar! É isso mesmo, Daré, hoje o Taxi Melhor está especial. Nós viemos visitar o senhor Natalício Bezerra, presidente do Sindicato dos Taxistas, e nós juntamos várias mensagens, e-mails e contatos de vocês, taxistas, sobre questões recorrentes que afetam o dia a dia da categoria. Senhor Natalício, a gente separou alguns assuntos principais, então nesse bate-papo a gente vai falar sobre ação civil pública movida pelo Ministério Público contra o município de São Paulo, falaremos a respeito da restrição de circulação nos corredores de ônibus, reajuste e também os aplicativos de caronas remuneradas. Vamos pensar um pouquinho na ação cronológica, porque desde 2013 os taxistas têm falado sobre esses assuntos. Então, primeiro, senhor Natalício, ação civil pública movida contra o município de São Paulo. Muitos taxistas que estão nos assistindo estão ainda temerosos, sem saber se perderão os alvarás ou não, o que o senhor tem a falar sobre o assunto hoje? Olha, eu quero ser muito sincero, nós não devemos ser ingratos com aquelas pessoas que são gratos com a gente. Em primeiro lugar, eu tenho que defender os meus companheiros taxistas, que nós estamos aí dia a dia na cidade de São Paulo, mas não devemos ser ingratos com as pessoas que nos estenderam a mão. Por exemplo, o prefeito tem sido muito criticado, isso aí não devemos fazer. Por quê? Nós tínhamos e temos a nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso alvará. Nós havíamos pedido, e o prefeito vem nos defendendo para nós não perdermos esse alvará. Não encerrou ainda essa ação. Tanto a prefeitura que entrou nos defendendo, e o sindicato, e quero dar um recado para aqueles que não são sócios do sindicato, o sindicato gastou já R$ 120 mil nessa ação, com advogados de fora, que eu não peguei os advogados de São Paulo, do sindicato, e aqueles que não são sócios, é beneficiado, eles deviam ser mais um pouco justos com os companheiros que pagam o sindicato. E o outro lado é o prefeito, que com tudo que alguém está criticando ele, que eu não admito isso, não devemos criticar autoridade nenhuma. O taxista é um comerciante, o dono do açougue vende carne, o dono da padaria vende pão, e nós vendemos quilômetro rodado. Dentro do nosso táxi, nós devemos ter um comportamento de cidadão. Cidadão esse, que é comerciante, trata bem o passageiro, não tecer comentários airosos contra as autoridades constituídas desse país. ou prefeito, ou governador, ou presidente da república. Enfim, a ninguém. Esse é o comportamento que o taxista tem que ter. E o nosso avaraz, nós ganhamos em primeira ação, em instância, ganhamos em segunda, mas ainda está tramitando, o promotor ainda está querendo mexer nesse negócio. E temos a ajuda do prefeito, devemos reconhecer isso. Então, por enquanto, a situação está estável, e o sindicato acompanhando de perto para seguir na defesa. Perfeito, e o prefeito nos defendendo. Então, é por isso que eu acho que meus companheiros, nós devemos reconhecer aquilo que nós temos, que temos de mais importante, que é a nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso salvaraz. O corredor de ônibus aparece em 90% dos depoimentos que nós recebemos no quadro Fala aí, taxista. Os taxistas se queixam não só da restrição, seu Natalício, mas principalmente da reação dos passageiros, que questionam a lentidão da corrida, o aumento do preço também, porque ela se tornou um pouco mais morosa. O que você diz para os taxistas a respeito dessa restrição? Algo já foi feito, porque agora existem períodos nos quais os taxistas podem circular, mas ainda não foi liberado completamente. Olha, eu falei no início da nossa conversação que eu quero ser muito sincero, nem de um lado, nem de outro. Eu não posso mentir para a minha categoria. E aqui eu dou um recado. O prefeito falou que fez os corredores de ônibus para o cidadão que ganha salário mínimo. Para ele sair uma hora mais tarde de casa e chegar uma hora mais cedo. O prefeito tem suas razões. O trabalhador merece respeito. Quem toma táxi, tem um poder aquisitivo, ele pode sair fora do corredor, fora daquela avenida. E quem tem carro é rico. Pode deixar o carro em casa, pode tomar táxi, por aí afora. Então, até certo ponto, o prefeito não está administrando a cidade de São Paulo para taxista. Ele está administrando para todos os paulistanos e aqueles que vêm à nossa cidade. Então, o prefeito tem suas razões. Porém, a minha categoria, alguns dos meus companheiros, não ajudam. Alguns dos nossos companheiros, o prefeito pediu para andar só com passageiros. O pessoal anda vazio. abusa. E o prefeito e a sua fiscalização está aí para ver. Mas, estive com o prefeito essa semana, conversamos e o prefeito falou, se os motoristas se comportarem, andar só com passageiros nas avenidas, nos corredores que estão permitidos, nós vamos liberar todos. Então, eu peço aos meus companheiros que tenham um pouco de paciência. Respeite o que as autoridades pediram. É só isso e mais nada. E o prefeito disse que vai liberar, inclusive, sem passageiro, mas depende do comportamento da categoria. Ou seja, não basta só reclamar, é preciso também acatar as regulamentações e colaborar, pensar nessa vida em sociedade, não apenas nas necessidades da categoria. Perfeito. É isso que eu peço para os meus companheiros, ter um pouco de paciência e deixar de comentar sobre política dentro do nosso carro, como já falei, nós somos comerciantes. Todo mundo é bom, o Corinthians é bom, o Palmeiras é bom, o prefeito é maravilhoso, o governador é bom, o presidente da república é bom. Quando você sair da sua função, não está guiando mais o táxi, entrou no botequim, na padaria, na oficina mecânica, externa sua opinião. Porém, falar mal dos outros, sem ter consciência, isso é um desrespeito a todos, não é só as autoridades. Ou seja, o taxista é também um formador de opinião. Perfeito. Isso é grande. Muita gente tem uma certa reserva com o taxista e não sabe o que o taxista representa. Nós somos 33 mil e 700 taxistas na cidade de São Paulo. 25 mil, 27 mil trabalha diariamente, diotonamente. E nós apanhamos um passageiro hoje e às vezes nunca mais esse passageiro. São pessoas diferentes. nós temos um público muito grande e que quando pergunta alguma coisa para o taxista, pergunta realmente para explorar quem é bom, quem é ruim e tal. E muito motorista vai nesse barco que não deve ir. Fala sempre que a pessoa é boa. Quando sair do seu ambiente de trabalho, aí ele pode externar a sua opinião. Ainda temos muito o que falar com o senhor Natalício Bezerra. Por enquanto, joga a bola para o Daré que quer conversar com vocês, amigos taxistas. Opa, Mari, obrigado pelo gancho. Mari, eu preciso falar aqui, viu Natalício, eu preciso falar aqui um pouco da Pay Leven. A Pay Leven tem um recado para você, aliás, um belo recado. Presta atenção. Chegou o momento de todos vocês, amigos taxistas, conhecerem uma parceria exclusiva do Táxi Melhor e da Pay Leven. Quem nunca perdeu uma corrida por não oferecer um meio móvel de pagamento e a segurança que você necessita é muito ruim carregar muito dinheiro durante as suas viagens, não é? Pense em tecnologia, facilidade e segurança. Eu estou falando do chip e senha da Pay Leven. Uma máquina que é conectada por Bluetooth ao seu aparelho celular ou tablet. Basta você ter internet 3G ou Wi-Fi e você vai acessar com muita facilidade. Vai baixar um aplicativo gratuitamente, fazer o seu perfil e todas as corridas pagas por débito ou crédito utilizando essas bandeiras já vão ser depositadas diretamente na sua conta corrente ou na sua conta poupança em até dois dias úteis. É muita facilidade e o melhor de tudo. você altera o cadastro em todo momento que você quiser. Claro que o Taxi Melhor oferece com um preço fora de qualquer oportunidade. Você só vai encontrar o preço exclusivo aqui no Taxi Melhor. Faça o seguinte, acesse agora mesmo www.payleven.com.br você vai fazer o seu cadastro vai colocar a senha Taxi Melhor CS e a mágica vai acontecer. O preço vai cair por apenas 12 parcelas de R$ 29,90. Você vai receber essa máquina touchscreen com muita tecnologia. A máquina é sua. Não é consignado, não é emprestado, não. Depois disso, claro que você vai continuar usufruindo de todo o respaldo que a Penleven oferece para você. É segurança e credibilidade de uma multinacional que é referência no pagamento de forma móvel no mundo inteiro. Está pensando o quê? É só acessar o site e garantir o seu ou então ligar que segunda a sexta para 4007-1989. 4007-1989. Mais uma oportunidade incrível que somente o Taxi Melhor oferece para você. Grande Mari, grande Pedro, hein? O Pedro está convidado para vir aqui. O Pedro da PayLev. Um grande abraço para o Pedro. Taxi Melhor, rapidinho, vai para o intervalo e volta daqui a pouco, ok? Taxi Melhor! Taxi Melhor! Atuando há 25 anos no mercado de manutenção e reparação automotiva, a Osas Gas GNV se especializou há 8 anos no segmento do gás natural veicular, tornando-se líder deste segmento em 2001 no estado de São Paulo, com mais de 18 mil instalações realizadas. Com três unidades e equipe técnica certificada e treinada, a Osas Gas está devidamente homologada junto ao Inmetro para realizar as conversões. Para saber mais sobre a Osas Gas, entre no site www.osasgasgnv.com.br ou ligue 11-3682-5459. Voltamos aqui para o segundo bloco, segundo e último. Você viu aí a entrevista com o Natalício, só a primeira parte, tá? A gente já vai voltar, ok? Mas a gente só vai dar um giro nesse bloco, nesse quadro que chama Fala aí, Taxista, onde a Mari faz com um carinho incrível. E é a tua vez de falar, ok? Solta, Mari! Fala aí, Taxista, começando. E você já sabe que esse espaço é de cada taxista para expor questões, reclamações, falar um pouco do dia a dia. Hoje nós encontramos o César, ele que é um taxista muito feliz. Há quantos anos você é taxista, César? Sete anos. E está tudo bem no seu dia e dia de trabalho? Tudo tranquilo, ótimo. O César trabalha num ponto que fica lá na 13 de maio no Bixiga, muito movimentado. Maravilhoso, bem movimentado. Normalmente você trabalha mais de dia? Mais de dia. E como é lidar com a questão dos corredores? Afeta o seu trabalho, a restrição estabelecida com os taxistas? Para mim, não afeta em nada. Não afeta ao seu trabalho, mas os passageiros se queixam? Muito pouco. Muito pouco os passageiros reclamam disso aí, mas tem sim reclamação, sim. O que eles falam para você? Falam que, como se diz, por que cortaram a faixa de ônibus, entendeu? Essas perguntam para a gente, só que, infelizmente, para mim mesmo, 98% não tem reclamação. E quando alguém reclama, o que você fala? Qual é a resposta? Ah, sim, eu falo, eu não posso fazer nada, eu vou fazer o que, né? É até diferente, porque nós ouvimos muitas reclamações de amigos taxistas dizendo que diminuiu o volume de corridas. No seu caso, não afetou. Negativo, mesma coisa. E o César está aqui feliz, tranquilo com a profissão e ele também já se rendeu à tecnologia. Os aplicativos são bons, na sua visão? Maravilhoso, maravilhoso. Qual é a facilidade que tanto o taxista tem quanto os passageiros? Ah, é a confiança, né? Você chega lá com a confiança, passageiro chega com a confiança, né? O taxista, o taxista já vai certo. É uma maneira de agilizar o atendimento? Com certeza, com certeza. Então, não tem nenhuma reclamação, não? Recomenda para os outros taxistas que estão nos assistindo? Com certeza, maravilhoso, pode ir que o... Esse negócio é bom. É bom? Bom. Tá certo. Essa foi a opinião do César. E a sua, qual é? Concorda com ele? Já usou o aplicativo? Tem algo que te incomodando? Na região onde você trabalha? Alguma particularidade que você quer dividir com todo mundo? É muito simples, é só você escrever para fala aí taxista arroba taximelhor.com.br e a gente vai ao seu encontro. Combinado? Muito obrigada, César. Obrigado a vocês. E o Taxi Melhor continua. Grande Mari, um grande abraço para você, hein? Quer fazer? Igual? Entra no site lá, entra em contato e manda lá que a gente vai fazer um Fala aí Taxista com você, ok? Bom, promessa é dívida, vamos voltar com o Natalício? É com você, Mari! Daréu, eu continuo ao lado do Natalício Bezerra, presidente do Sindicato dos Taxistas e nós já falamos a respeito da ação pública movida contra o município de São Paulo que afeta bastante os taxistas porque deixa em questão o Alvará. Ele já acalmou a categoria, disse que tudo está sendo acompanhado de perto pelo sindicato, assim como a restrição e circulação nos corredores de ônibus. Mas, desde 2011, o senhor Natalício a categoria não recebe um aumento. O último aumento foi de 18,6% em média de acordo com a tabela de circulação de cada táxi. Nesse ano, a categoria se mobilizou, algumas assembleias já foram realizadas e muitos taxistas querem saber se o tão sonhado e reajuste vai acontecer ainda em 2014. Quais são as novidades que a gente pode apresentar para todos os taxistas que nos assistem? Olha, eu sei que essa entrevista é maravilhosa, mas alguns companheiros meus vão me criticar. Pode criticar. Quando se faz uma crítica construtiva, ela é válida. Quando não é uma crítica construtiva, o vento leva. Às vezes, o motorista critica, ele tarifa e tal. Fica no meu lugar. Tem uns que querem aumentos, um reajuste, outros não querem, aquela falácia toda. Mas, a culpa é dos nossos companheiros. Como assim? Porque eles falam demais. Sobe um passageiro, eles falam que ganham uma fortuna. Como o nosso alvará está aí em questão, é aqueles motoristas que, se o alvará é 200 mil, é 150 mil, alvará é uma concessão da prefeitura, não é coisa para se vender. Entende? Sempre teve transferência de alvará, mas sem se falar em venda. Então, o motorista deve falar pouco. Esse reajuste de tarifa já era para ter saído há muito tempo. Agora, nossos companheiros já deram até entrevistas em jornais, em televisão, que ganham 10, 12 mil reais. Eu confesso que eu me criei nessa profissão. Eu comecei a trabalhar como um taxista com 22 anos de idade e não vi até hoje um taxista rico. Quando ele tem juiz, é um homem de direito, como tem muitos hoje, ele cria a família dele. Nós já temos muitos filhos de taxista que têm universidade, fizeram faculdade, juiz de direito, promotor público e por aí afora que são filhos de taxista. Agora, a fortuna não vem nenhum até hoje. A gente, quando termina de pagar um carro, já tem que vender aquilo, dar entrada num outro e continuar pagando. Então, o motorista fale menos e fale coisa acertada. Mas, se Deus quiser, logo após a eleição, o reajuste de tarifa irá sair, porque isso, já conversei com o seu secretário de transporte e com o seu prefeito. E qual foi a posição tanto do Gilmar Tato, secretário de transporte, quanto o prefeito Fernando Haddad? Não falou em valores, nós temos uma planilha elaborada pelo sindicato, está com ele, mas ele falou que logo após a eleição ele irá reajustar a tarifa do táxi. Em 2011, o sindicato foi fundamental para conseguir o reajuste porque o senhor apresentou um estudo do aumento de custos operacionais, paralelamente ao aumento da inflação também. Nesse período, senhor Natalício, se a gente pensar na previsão de 6 ponto alguma coisa para 2014, a gente já vai ter uma inflação acumulada de 24% e o último aumento foi de 18,6. O taxista que está nos assistindo, ele pode esperar o aumento parecido com o último ou ainda é cedo para a gente especular algum índice? A nossa perspectiva é que seja um pouco mais e o nosso pedido de reajuste está lá é um reajuste de tarifa condizente com a realidade e no fim do ano mês de dezembro a bandeira 2. Ele não se pronunciou se irá dar ou não, mas o nosso pedido está lá fundamentado em tudo isso aí. Tá certo. Outra questão que aflige cada vez mais os taxistas porque eles passaram a ter conhecimento sobre os aplicativos de carona remunerada. qual é o entendimento do sindicato sobre esse aplicativo? É legal? Isso é um absurdo. As autoridades, o prefeito, como diretor do DTP, o doutor Daniel, já andou apreendendo alguns carros desse aplicativo. E nós vamos até o fim, já consultamos os advogados, a prefeitura está na frente, está cuidando disso e nós vamos entrar com ação pública contra essa empresa. Isso é um absurdo. o sindicato até não é nada, não é um afronto para o sindicato, é um afronto para as autoridades constituídas que é o senhor prefeito, o senhor secretário de transporte. Então, essa cidade não tem autoridade? O cidadão chega aqui se estabelecer um negócio ilegal que não está fundamentado em lei nenhuma? Eu tenho certeza que isso aqui em São Paulo não vai crescer. Isso vai acabar em poucos dias. O sindicato entende que o aplicativo de carona ele é o vínculo entre quem realiza transporte legal de passageiro e o próprio passageiro? Perfeito, isso aí não pode, é como eu falei. Isso é um absurdo que qualquer coisa que se faça nesse país não é só táxi. O cidadão tem que abrir uma empresa, ter CNPJ, ter tudo legalizado. Qual é a legalização desse povo? Um motorista bem vestido num carrão bonito? Nós hoje temos um carro aqui em São Paulo que muita gente que tem dinheiro não tem um carro desse, um carro particular. E os taxistas de São Paulo têm. Os taxistas de São Paulo hoje não é o chofé de praça de ônibus. Não faz vergonha pra ninguém e tem motorista nosso que é bilíngue, fala um monte de coisa. Então, pelo amor de Deus, isso é dizer que São Paulo não tem autoridade. E tenho certeza que o prefeito e o seu secretário de transporte irá agir em cima desses clandestinos que estão aí com esse transporte de carona. Carona que eu sei, eu saio da minha casa, encontro o vizinho, um amigo, você vai pra cidade, eu te levo. Agora, dar carona e cobrar, isso aí é transporte remunerado, ilegal. Hoje, data de exibição do Táxi Melhor, sábado, dia 30, acontece a Assembleia Extraordinária que vai tratar alguns assuntos com todos os taxistas presentes, lideranças e, é claro, com o seu intermédio. Senhor Natalício, quais são os assuntos pautados pra esse encontro? Olha, agora, sábado, dia 30, nós temos essa reunião, como você já falou, convido todos os companheiros, coordenadores de ponto, motoristas e tal, pra gente conversar. E é aberto, cada um tem o direito de externar a sua opinião. O sindicato não é meu, o sindicato é da categoria. Categoria, essa que eu digo, é aqueles que entendem que sindicato é o legítimo representante dela. Hoje, eu sou presidente do sindicato, amanhã pode ser qualquer um companheiro meu. pra ser presidente do sindicato não precisa ter curso universitário, não seja jornalista como você. Tem que ser taxista, ser sócio do sindicato, participar das assembleias pra ficar conhecido. Quando chegar uma eleição, ele se candidata e ganha, e eu vou embora. Foi dessa forma que eu entrei no sindicato. Então, o sindicato está aberto. Convido os companheiros, vem externo a sua opinião, fale onde eu estou errado, quem errou, e vamos por aí afora. O que nós precisamos é administrar nossa categoria com os pés no chão e com respeito às autoridades e ao público que nós servimos. Há também uma expectativa de encontro com a presidente Dilma Rousseff. Esse encontro está confirmado? Está confirmado no outro sábado, dia 6, só estamos esperando o horário que ela vai vir aqui no sindicato. Vamos receber ela com todo carinho, todos os taxistas, receber ela com a hora, porque nós não estamos recebendo só a candidata Dilma, nós estamos recebendo a maior autoridade desse país. E aqui no sindicato eu quero respeito. Será um evento público também aberto para todos que nos assistem. Perfeito. Nós podemos acompanhar, Ed Beto, esse encontro? Pode acompanhar, só não quero badeneiro aqui e pessoas que vêm de fora para deturbar aquilo que nós queremos fazer com respeito não só a essa autoridade e a todas as autoridades que venham ao sindicato. O objetivo é estabelecer diálogo com a presidente e com todos que estiverem presentes também. Perfeito. É isso que queremos. Senhor Natalício, eu quero agradecer muito por nos receber. Interrompeu um pouquinho sua rotina de trabalho, mas foi fundamental para responder a todas essas questões que nós recebemos diariamente. Quero mais uma vez fazer o convite para o senhor comparecer na gravação do Táxi Melhor. O Daré espera já algum tempo essa visita. Está mais do que convidado. Estou lá, se Deus quiser. Desculpe essa semana essa correria porque estamos aqui para receber essas autoridades e tratar desses atos pertinentes à categoria, mas eu irei lá e eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Combinado. Daré, esse foi o Táxi Melhor especial com o senhor Natalício Bezerra, presidente do sindicato e agora é contigo. Grande Natalício, obrigado, Mari. Um grande beijo para você. Não esqueça, a Mari, a versão boneca em outubro, o Dia das Crianças está chegando. Se você quiser uma boneca, vá lá no nosso site www.taximelhor.com.br e você pode pedir a boneca que você vai receber em casa. Ok? O Táxi Melhor agradece a sua audiência. Manda um grande abraço para todo mundo. E o Táxi Melhor táxi se está do teu lado para o que der e o que vier. Ok? Táxi Melhor! Táxi Melhor!